Fique sabendo de tudo com José Lio Leite Missa da Consciência Negra completa 10 anos de celebração em Assaré O evento foi criado em 2008 por iniciativa do Padre Vileci Vidal Na época Vicário de Assaré e a professora Cidália Depois de conhecer a Casa Grande do Enfincado E saber da sua história que foi um patrimônio do Barão de Aquiraz Um potentado político e fazendeiro do século XIX Que usou aquela fazenda para produzir gado de corte e mão de obra escrava Para vender nos engenhos de Pernambuco O Padre Vileci Vidal veio a instituir a Missa da Consciência Negra Naquele local que deixou um forte marco da escravidão no sertão Cearense A programação para comemorar os 10 anos do evento Passou por vários momentos de preparação entre os parceiros O Padre Vileci permanece sendo o celebrante principal Ele próprio vinculou o ato à Comissão Pastoral da Terra A CPT, instituição, que está sob sua coordenação em nível de diocese A Prefeitura Municipal se fez representada pela Prefeita em exercício Maria Ebraga Mota e o secretário de Cultura, Vava Góes Esse que se encarregou de quase toda a logística e da programação do evento Alunos da Escola Batistina Braga apresentaram a peça sobre o tema Consciência Negra Os alunos do projeto de Capoeira e Maneiro Pau também se apresentaram Outros parceiros vieram da própria comunidade do distrito de Genesaré Onde se encontra a Casa do Enfincar A Escola Joaquim Neco da Costa apresentou uma coreografia Cujo tema foi a escravidão e um recital sobre a casa Na ocasião, a Seculti Assaré fez o lançamento do cordel Maria Antonieta, de autoria do poeta Daniel Gonçalves Que retrata a beleza da mulher negra O casal Antônio Deugênio Irismar ofereceu o almoço às autoridades envolvidas no projeto E seu Hélio, hoje proprietário da Fazenda do Ificado Colocou o imóvel à disposição para a celebração de mais uma missa Que marca a luta que ainda persiste em defesa da igualdade e inclusão da pessoa negra à sociedade A Missa da Consciência Negra na Casa Grande do Ificado ganhou um formato de grito dos excluídos Na sua celebração este ano, compareceram representações dos grupos quilombolas Em destaque à comunidade do Arruda, do município de Araripe Estiveram presentes à celebração da Missa da Consciência Negra Na sua décima edição, o padre Paulo Costa Que concelebrou com o padre Vilesi, a prefeita Maria Hebraga O secretário de Cultura, Vavagóis A secretária da Educação, Edelvânia Souza O chefe do destacamento da Polícia Militar de Assaré Sargento Bandeira e seus comandados E comunidade do Distrito de Genesaré Sítios vizinhos e alunos de algumas escolas do município de Campos Salles José Lio Leite